Em 2023, quase 200 acidentes foram registrados em Arasatuba por causa de uma mistura nada agradável, que é o álcool com a direção. Hoje à tarde, inclusive, uma carreata passou pelas principais ruas de Arasatuba para conscientizar os motoristas. A oitava edição da carreata Se Beber Não Dirija contou com a participação de todas as forças de segurança pública, ambulâncias, prefeitura e sociedade. No carnaval, que é uma data própria para o pessoal consumar mais álcool e venha a correr mais acidentes com embiraguez no volante, então surgiu a ideia de denominar Se Beber Não Dirija e fazer uma prévia antes do carnaval para que venha a conscientizar os condutores de veículos para que não ingere bebida alcoólica para não correr mais acidentes com vítimas leves, graves ou até fatais. O álcool é um dos maiores causadores de acidentes no nosso país. Segundo o último levantamento do Ministério da Saúde, uma pessoa morre a cada uma hora no trânsito brasileiro, vítima de embriaguez ao volante. Em Arasatuba, foram 191 acidentes por este motivo, segundo um levantamento da Polícia Civil, somente em 2023. Estamos passando perto de restaurantes, bares e similares, para que possa diminuir essa incidência de acidentes com condutores de veículos embriagados. Além disso, carros acidentados também foram utilizados na carreata para ilustrar o que pode acontecer. A própria polícia busca uma abordagem educativa diferente. Principalmente nesse período de carnaval, o pessoal costuma exagerar um pouco e volante e bebida não combinam. Então, você pode acabar ceifando uma vida e a gente não quer que esse tipo de tragédia aconteça, volte a acontecer em nossas ruas, principalmente aqui na nossa região. A Polícia Militar também vai fazer um trabalho especial, mas em todo o Estado. O objetivo é fiscalizar e combater a embriaguez ao volante. Em 2023, foram quase 54 mil condutores fiscalizados em toda a área do CPI-10. A gente está pretendendo incutir na cabeça do novo cidadão, da criança, do adolescente, que é importantíssimo, que não bebam, não bebam enquanto estiverem dirigindo. É algo realmente que precisa ser levado a sério. A gente viu na reportagem do Rafael Rodrigues e do Paulo Oliveira. Uma pessoa morre no trânsito por hora, por causa de embriaguez ao volante. Então, vai pegar estrada, tenha consciência, vá com cautela, não ingira bebida alcoólica para você proteger você, sua família e também as outras pessoas. Então, o trânsito seguro depende de cada um de nós.